Item 21, processo 48.517.61.2012.16, recurso administrativo interposto pela Estação Transmissora de Energia S.A. em face do alto de infração número 29.2012, SFF, que aplicou a penalidade mútua em decorrência da inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor André Peptoni. Srs. Diretores, em 30 de abril de 2012, a SFF lavrou o alto de infração número 29 em desfavor da Estação Transmissora de Energia, por meio do qual aplicou-lhe multa no valor de R$ 578.460,00 por inadimplemento no envio dos BMPs, que são os balancetes mensais padronizados, relativo aos meses de abril de 2009 a novembro de 2010, janeiro a maio de 2011, julho, agosto, outubro e novembro de 2011. O quadro a seguir apresenta a não conformidade considerada no alto de infração, então foi descumprimento de prazo para a entrega do BMP, multa no valor de R$ 578.000,00 aproximadamente. Resignada com a autuação, em 18 de 16 de maio de 2012, a ETE interpôs recursos solicitando a conversão do alto de infração em advertência, alegou que a ocorrência de dificuldades de ordem administrativa decorrente de sua reestruturação societária e de mudança de endereço de sua sede contribuíram para o envio intempestivo do BMP. Sustentou ainda ter sanado a pendência, com o envio espontâneo de todos os BMPs referentes ao período fiscalizado, com exceção do BMP de abril de 2009, por entender que não podia ser gerado, dado que o ativo e passivo estavam zerados. Por último, aduziu não ter obtido qualquer vantagem decorrente da não conformidade apontada e que não houve danos para o serviço nem para o usuário, uma vez que os empreendimentos da ETE ainda não entraram em operação comercial. Em juízo de reconsideração, a SFF reconheceu do recurso e manteve na íntegra a decisão constante do mencionado alto de infração. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhoras e senhores diretores, conheço do recurso, eis que atendido os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 63. Aqui temos que o alto de infração número 29, ele decorre de uma ação fiscalizatória que foi promovida pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, onde de fato constatou-se que a recorrente não enviou no prazo adequado os balancetes mensais padronizados referente a 28 meses, no período de apuração de maio de 2009 a novembro de 2011, deixando também de enviar o BMP relativo à competência de abril de 2009. Observa-se que na resolução 444, de 26 de outubro de 2001, está lá consignado a data em que o BMP deve ser encaminhado. Logo, é uma infração, o BMP, mesmo o empreendimento não estando em operação comercial, deve ser encaminhado. Uma vez concedido o alto de outorga, passa a ser uma das obrigações do outorgado. Logo, não prospera a argumentação do recorrente. O envio tempestivo do BMP é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir suas obrigações legais de fiscalização das concessionárias e, sempre que necessário, atuar de forma preventiva ou corretiva no melhor interesse da concessão. Resta incontroverso que a concessionária não encaminhou no prazo estipulado no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico as informações relativas aos meses de abril de 2009 a novembro de 2010, de janeiro a maio de 2011, de julho, de agosto, de outubro e de novembro de 2011. Que a correção a posteriori da irregularidade constatada não elide a infração caracterizada. Diante da infração, a penalidade torna-se obrigatória para a administração. Ademais, senhores diretores, o BMP é um instrumento eficaz de exame preventivo das movimentações no patrimônio das concessionárias, sem o qual não se pode colocar em prática o acompanhamento econômico-financeiro à distância, tampouco calcular algumas das obrigações intrasetoriais. Não se pode ouvidar também a natureza educativa da multa, conforme preconizado no artigo 16 do decreto 2335, que no presente caso atende ao fim da norma a manutenção da penalidade imposta, com o fim de prevenir outras irregularidades dessa natureza, atende a sua finalidade educativa, porque, além disso, se reveste de proporcionalidade em relação ao dano e, conforme consta do alto de infração, a penalidade foi aplicada segundo os critérios constantes no artigo 15 da resolução 63, ou seja, levou em consideração a abrangência, gravidade, dano e vantagem auferida. Srs. diretores, a SFF utilizou o procedimento para a fixação de penalidade de multa consignado na nota técnica 124-2012. Ressalta-se que esse procedimento, especificamente quanto à inadimplência do BMP, tem por objetivo evitar divergências na mensuração do valor das multas aplicadas aos agentes. Como a prática usual da SFF era utilizar a dosimetria de 0,005% sobre a receita, de forma irrestrita, essa prática resultava em penalidade excessiva para agentes de grande porte, em que, pese o esforço de padronização evidado pela SFF, verifica-se nos autos a existência de condicionantes que não foram contemplados na metodologia, os quais ensejariam a alteração da dosimetria da multa que é aplicada pela SFF. Sob jaz dos autos, que a concessionária encontra-se em fase pré-operacional, inclusive na data atual. Uma vez que os empreendimentos sob responsabilidade da concessionária ainda não entraram em operação comercial, a empresa não possui faturamento referente à receita anual permitida. Embora entenda que o envio do BMP é devido desde a emissão da outorga, é preciso reconhecer que o atraso no envio do BMP por empresas em fase pré-operacional possui menor potencial ofensivo do que o atraso daquelas cujos serviços e instalações outorgados já se encontram plenamente desenvolvidos, pois não prejudica de maneira relevante os trabalhos da agência, não provoca danos aos consumidores, a concessionária não oferece qualquer vantagem com este fato e a concessionária já regularizou sua situação enviando espontaneamente os BMPs antes da campanha de fiscalização. Assim, para o caso concreto, proponho atenuar a penalidade quanto à abrangência da infração nos mesmos moldes utilizados no exame do processo 48500.0017.42.2012.90, no qual essa diretoria colegiada reduziu a penalidade aplicada à Empresa Brasileira de Transmissão de Energia, EBTE, por atraso no envio dos BMPs quando sequer a transmissora estava em operação comercial. Esse também foi um processo relatado pelo diretor Edvaldo. Diante disso, à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, afigura-se pertinente a redução da dosimetria em parâmetro análogo, o que resulta em uma penalidade no valor de R$ 115.692.00. Quanto ao pedido de conversão da penalidade em multa de advertência, cumpre verificar o atendimento de dois critérios, os incisos 1 e 2 do artigo 8º da Resolução 63. A CFF informou, na exposição de motivos para o alto de infração, que inexiste a autuação por violação do artigo 6º, inciso 7º da Resolução Normativa 63. Logo, o inciso 1 está preenchido. Em relação ao inciso 2, sobre as consequências da infração, a CFF informou nos autos que a infração em corrida não é de pequeno potencial ofensivo. Assim, verifica-se que não se encontra preenchidos para o caso em comento o requisito constante do artigo 8º, inciso 2 da Resolução 63, não sendo possível a conversão da penalidade em multa de advertência. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos do processo nº 48500001761-2012-16, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Estação Transmissora de Energia em face do alto de infração nº 29-2012, lavrado pela CFF, com vistas a reduzir a penalidade de multa aplicada para R$ 115.692, valor esse a serem recolhidos conforme legislação vigente. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer da parcial provimento ao recurso interposto pela Estação Transmissora de Energia em face do alto de infração nº 29-2012, lavrado pela Supersidência de Fiscação Econômica e Financeira, com vista a reduzir a penalidade de multa aplicada para R$ 115.692. R$ 12.692.